Foram dois acidentes que aconteceram na BR-153, perto de Novo Olinda, norte do estado, cerca de 350 quilômetros de Palmas. No primeiro acidente, o motorista deste caminhão carregado de ferro, que vinha de Araguaína com destino a Couto Magalhães, disse que perdeu o controle do veículo. O caminhão tombou no meio do asfalto. No acidente, morreu Eudilene Gomes Pereira, esposa do caminhoneiro Silas da Silva, que teve apenas escoriações. Mesmo assim, Silas disse que ficou bastante abalado, principalmente com a morte da esposa. Rapaz, eu não sei nem como é que fica não. A cada quanto tempo? Uns 18 anos só. Quatro filhos? Quatro filhos. Os bombeiros tiveram dificuldades em retirar o corpo da vítima, que ficou preso debaixo do caminhão. Bom, o caminhão tomou de pneu para cima, então o corpo ficou embaixo, junto com as ferragens. Então houve a necessidade do MUC, aguardar a chegada do MUC para fazer um levante, então fizemos a retirada da vítima do local. Uma hora depois, outro acidente aconteceu na mesma BR, 17 quilômetros de onde aconteceu o primeiro caso. Esse caminhão, que seguia de colinas para Nova Olinda, bateu de frente com este outro veículo. Um Gol, que ia de Araguaína para Palmas. O motorista do caminhão, Robson dos Anjos, foi levado para o hospital, mas não corre risco de morrer. O passageiro do gol, Laírto Ramos Teixeira, pecuarista, teve apenas pequenos ferimentos. Já o irmão de Laírto, Jean-Pierre Pereira, que dirigia o carro, não teve a mesma sorte e morreu no local. O impacto da batida foi tão grande que arrancou a cabeça do rapaz. Esta testemunha, que chamou o socorro, contou que ouviu o barulho do acidente. Na hora, estava chovendo no local. Só aquela pancada seca e rugido dos pneus no asfalto. É, deu trabalho uma vez que o carro estava tombado, né, de pneus para cima. Fizemos destombamento e, utilizando técnicas de resgate vesicular, conseguimos resgatar a vítima lá de dentro. A Polícia Rodoviária Federal alerta para os cuidados que os motoristas devem ter ao dirigirem pelas estradas, principalmente nesta época do ano. O recado é sempre o mesmo, é evitar o excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido. Procurar programar a sua viagem, para fazer a viagem só durante o dia, na luz do dia, para poder ter uma questão de segurança, da visibilidade maior que na luz do dia. Evitar de transitar à noite, então todo cuidado é pouco.